Nós estamos aqui numa escola comunitária, exatamente no bairro Joia, na cidade de Timó. Olha só a movimentação aqui das professoras vítimas, uma delas vítima de um sinistro. O indivíduo que via em fuga fez a senhora de refém, a professora de refém, tomou o carro dela, o automóvel dela e saiu em fuga. Essa é a informação que nós obtivemos. Aqui a presença, a presença de militares do 11º Batalhão da Polícia Militar. Deixa eu só merecer um favor da senhora, porque é uma questão até da gente informar as autoridades e informar também a opinião pública. Como é que é o nome da senhora? Gislene. A senhora que foi a vítima? Foi. Conte aí, ele vinha em fuga? Não, não sei não, a diretora está aqui, ela pode dar a maior informação, ele estava na sala de aula. Mas ele botou a arma na senhora? Botou aqui na diretoria, me chamou como se fosse a mãe de um aluno, aí eu vim atender, quando cheguei, amostrou a arma, puxou logo a chave do carro, meu relógio, bracelete, tudo. Qual o modelo do seu carro? É um celta preto. E aí ele saiu? Aí saiu. No rumo da onde? Deixou a moto, deixou um palo e deixou uma moto. A senhora já tinha visto ele antes? Nunca. Eu estou em estado de choque ainda. E ele, na verdade, só soube a ameaça da arma na cintura, não é? Isso. Revisou a bolsa das diretoras, pensando que elas eram a dona do veículo. Aí mexeram na bolsa das diretoras, levaram o dinheiro, levaram tudo também delas. Aí elas disseram que achavam que o carro era da professora e foram na minha sala. Como se fosse mãe de aluno. Só tinha um carro da senhora aqui no estado? Só o meu carro e uma moto. Da outra... A senhora chegou a conclusão de que ele estava vindo de algum assalto? Com certeza que o... Só mereceu o favor do meu cameraman aqui, das professoras. O que é roubado? Aí eles deixaram isso aqui, ó. Aí é ele ou eles? Eles, é um casal. Uma mulher e um homem. O casal vinha nesse automóvel Fiat aqui? Eu creio que vinha um carro e uma moto, porque tem a moto e um carro e eram só dois. Por que que trocaram de carro? Aí é que tá. A senhora não os conhecia. Deixou trancado aqui, nós todo mundo trancado na escola, eles levaram, trancaram aqui até a escola, deixaram nós trancados. Quantos alunos e quantas pessoas, em média? Ai, não sei não. Cadê a diretora? Aqui, totalizando, aqui tem 30, 40 pessoas aqui. Porque, na verdade, nós estamos de recuperação. Os alunos são menos, né? É só recuperação essa semana. Aí diminui muito a clientela dos alunos. Mais ou menos quanto do santo? A polícia sabe o nome dele? Ele é de Timon, é de Teresina? Não, ninguém sabe nada, não. Eu tô até estado, não sei nada, não. Agora que tá caindo na ficha. Isso é muito sério, mulher. Agora que tá caindo na ficha. Mas, infelizmente, né? Uma escola comunitária, de repente... É, você não tem nem... As evidências apontam pra um... Um casal em fuga, né? É, eu acho que ele é nem em fuga. Eu acho que é pra fazer assalto mesmo com o veículo. Mas largaram esse veículo aqui. Vai ver, não tinha mais gasolina. Aí foram pegar outro. Tomar o depoimento agora da... Do oficial, comandante aqui dessa patrulha, hein? Já o carro é esse aí, dos bandidos, deixado aqui pelos... Pelo caso. Quem que fala aqui mereceu um favor? É o oficial, o capitão, o sargento? Cabo. Cabo. Conte aí. O que que... Não, a gente mereceu um favor. Acionado pelo Copom, informando que o pessoal aqui na escola tinha sido vítima de um assalto. Chegando no local aqui... É a motocicleta, qual é? Foi constatado que eles chegaram... A motocicleta é aquela ali? Não, não. Chegaram nesse carro aqui, os dois, o casal. Não tinha motocicleta? Não, não. A gente olhou agora aqui e verificou. Esse carro é produto de assalto. Então, um casal em fuga, né? Filma uma placa lá por dentro. Não se sabe se o casal vinha de Teresina. Ninguém sabe, né? Um casal. Inclusive, eu estava com a aparência que estava drogada. Teriam trocado de automóvel para não confundir, para despistar, para complicar. Depenaram o carro dos cidadãos. O que que eles tinham dentro aí? Levaram o som e o estepo. O som e o estepo. A polícia pode fazer essas alturas do campeonato? Fazer rondas, devem se localizar. É, né? É. Ela disse que ia sair no rumo daqui da pista? Não, para cá. No sentido de Teresina. Inclusive, a gente já entrou em contato com a... Barreira. Com a carreira lá, Piauí. E se localiza. Esse aqui é o Celta Preto? Celta Preto, é. Então, o Celta dela, né? Celta da professora. O que que é o seu nome aí? Cabo José. O apoio técnico, imagens de Bob Júnior, edição de socorro. Padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte. O que que é o seu nome? Padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte.